Preciso amanhecer Sobreviver das águas tuvas da solidão Ser içada do fundo do poço E ressurgir aos poucos com a taça na mão Derramando um vinho do pão E brindaram adeus ao dissabor E à desventura Ah, eu preciso encontrar um motivo qualquer pra sorrir Para me libertar, para me distrair Eu sei que tenho minha parcela de culpa na separação Mas há quanto tempo implorava apenas a sua atenção E você só pensava em trabalho Neste mundo hilário de coisas materiais Você sempre estava cansado e nem perguntava como foi meu dia Por isso desejo que sejas feliz Mas vou procurar em outros braços a minha alegria Vá com Deus E não bata a porta pra dar a impressão que você quer voltar Vá com Deus E não esqueça nada pra gente não se reencontrar Pra pintar recaído e se ludibriar Vá com Deus Todo homem um dia tem que amadurecer Entender que toda mulher quer carinho, atenção e prazer Um amante e amigo pra lhe acompanhar Vá com Deus E não bata a porta pra dar a impressão que você quer voltar Vá com Deus E não esqueça nada pra gente não se reencontrar Pra pintar recaído e se ludibriar Vá com Deus Todo homem um dia tem que amadurecer Entender que toda mulher quer carinho, atenção e prazer Um amante e amigo pra lhe acompanhar